Música Um convênio que já dura 14 anos e não está nem perto de terminar. Estamos falando do Pró-Memória. A parceria entre a Câmara, a Univap e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo deu tão certo que o convênio foi renovado por mais cinco anos. A assinatura ocorreu durante um evento na Câmara que contou com a presença do vereador Walter Hayashi, autor do decreto que instituiu o Pró-Memória, do presidente da Câmara, Juvenil Silvério, do reitor da Univap, Jair Cândido de Melo, do presidente da Fundação Vale Paraibana de Ensino, Eduardo Jorge de Brito Bastos e do presidente em exercício da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Agenor Carvalho. Essa história do Pró-Memória, ela surge através de alguns alunos que me convidaram para fazer uma palestra na escola deles, para falar sobre como surgiu o São José dos Campos. e eu não sabia muita coisa, não. E aí, essa história foi entrando na minha cabeça, e é o desafio, é o desafio. Procurei na própria casa, tinha alguma coisa, e aí, por felicidade, aparece a Univap no nosso caminho. Nós somos amantes da educação. Nós não somos empresários da educação. Porque tem gente que finge que faz educação para gerar lucratividade. Nós não, nós fazemos educação por amor. Nesses últimos 14 anos, a Câmara Municipal de São José dos Campos, por iniciativa do vereador Walter Hayashi, um amigo da Fundação Cultural, e da Univap, reconhecendo o valor de nossos arquivos e de seus documentos. Vem dando exemplo para toda a sociedade de como deve ser uma política pública de valorização da cidade e da população, não só no sentido da política pública para a cultura, mas para a educação e para o benefício social. O evento também contou com a presença de cerca de 100 pessoas que assistiram a um vídeo institucional sobre o Pró-Memória, além do discurso do aluno Henrique de Paiva, que falou em nome dos estagiários que colaboram com o núcleo de pesquisas do Pró-Memória, e da professora Maria Aparecida Papali, que é a coordenadora do programa. Ainda durante o evento, os convidados puderam assistir uma palestra do chefe da Casa do Patrimônio do Vale do Paraíba do IFAM, André Bazzanella, sobre o valor da memória para a construção do futuro. O decreto legislativo que deu origem ao Pró-Memória prevê convênios com entidades públicas e privadas visando o resgate e preservação da história do município. Parte do material coletado e produzido a partir do decreto está disponível na internet. Desde o início do convênio, mais de 40 estudantes do curso de História passaram pelo projeto como bolsistas. As visitas pelo acervo através dos arquivos digitais no site do Pró-Memória serviram também como tema de pesquisas para trabalhos acadêmicos.